Quer saber qual é o produto ideal pra você? Vem que eu te ajudo! O tablet Multilaser M7S é uma ótima opção pra você alternar com o seu smartphone. Vem que eu te mostro! Mas antes, se inscreve no meu canal, tá chegando um monte de novidades! Gente, é que com uma tela grande como essa é bem melhor pra assistir aquela série ou ver vídeos no YouTube quando não estiver em casa ou até mesmo quando for pro quarto e quiser ficar deitadão na cama. O legal é que ele vem com um power bank, que serve pra recarregar o aparelho naqueles momentos de sufoco onde não tem nenhuma tomada por perto, sabe? Muito bom! Aproveite e adquira a garantia estendida, que garante o conserto ou até mesmo a troca do seu produto caso ele apresente defeito após o período de garantia de fábrica. No meu canal do YouTube, você encontra unboxings, reviews de produtos, comparativos, tutoriais e tudo para descomplicar a tecnologia.